Você ligou mais uma vez, tendo estar sozinho Só atendi pra te dizer, já segui meu caminho E não espero nada de você E é isso que sinto e vou tentar mostrar mais uma vez Que não esqueci de quem eu sou Não é pra ser, não quero nada com você Só vim te dizer, que agora vou fazer tudo o que eu quiser Espero que você esteja melhor E não me importo o que você dizer Espero que você esteja melhor E agora eu faço tudo o que eu quiser Planei no sistema, alguém me desconfigurou Onde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Parafuso e fluido em lugar de articulação Até achava que aqui batia um coração Nada é orgânico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas lá vem eles novamente Eu sei que vou fazer Reinstalar o sistema Pense, fale, compre, beba Leia, bote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Tenha amor e gaste viva Pense, fale, compre, beba Leia, bote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Não, senhor, sim, senhor, não, senhor, sim, senhor Ali no sistema, alguém me desconfigurou Onde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Parafuso e fluido em lugar de articulação Até achava que aqui batia um coração Nada é orgânico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas lá vem eles novamente Eu sei que vou fazer Reinstalar o sistema Pense, fale, compre, beba Leia, bote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Tenha amor e gaste viva Pense, fale, compre, beba Leia, bote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Não, senhor, sim, senhor, não, senhor, sim, senhor Mas lá vem eles novamente Eu sei que vou fazer Reinstalar o sistema Você ligou mais uma vez Dizendo estar sozinho Só atendi Pra te dizer Já segui meu caminho E não Espero nada de você E é isso Que sinto e vou Tentar mostrar Mais uma vez Que não esqueci de quem eu sou Não é pra ser Não quero nada com você Só vim te dizer E agora vou fazer tudo o que eu quiser Espero que você seja melhor E não me importo o que você dizer Espero que você seja melhor E agora eu faço tudo o que eu quiser Que você pode me ir Tcharam Gaste Gaste Eu fiz de tudo pra você voltar, ficar comigo Que pena que você só quer ser meu amigo Você me ignora quando é tudo que eu preciso Inventa uma história que não tem Mas se eu te chamo, você vem Dizendo que não tá legal Ela te deu fora, sempre aquela mesma história E que você tá perdendo e deita no meu homem e chora E suas lágrimas não vem que nessa hora estou aqui Sempre tentando te acordar Talvez você não vem que seu lugar é aqui comigo E eu preciso abrir seus olhos para você ver Eu fiz de tudo pra você voltar, ficar comigo Que pena que você só quer ser meu amigo Você me ignora quando é tudo que eu preciso Enventa uma história que não tem Se eu te chamo, você vem correndo Sofrendo São cego que não vê que ela não está te envenenando Então olha pra mim, diz o que você está vendo Veja e entenda que o tempo todo eu sempre estive aqui Mostrando que eu sou o melhor Porque eu sei de cor que seu lugar é aqui comigo E eu preciso abrir seus olhos para você ver Eu fiz de tudo pra você voltar, ficar comigo Que pena que você só quer ser meu amigo Você me ignora quando é tudo que eu preciso Inventa uma história que não tem Mas se eu te chamo, você vem Você vem Então veja que eu estou aqui Sempre tentando te acordar Talvez você não vem que seu lugar é aqui comigo E eu preciso abrir seus olhos para você ver Eu fiz de tudo pra você voltar, ficar comigo Que pena que você só quer ser meu amigo Você me ignora quando é tudo que eu preciso Enventa uma história que não tem E eu fiz de tudo pra você voltar, ficar comigo Que pena que você só quer ser meu amigo Você me ignora quando é tudo que eu preciso Enventa uma história que não tem Mas se eu te chamo, você vem E eu fiz de tudo pra você voltar, ficar com você E eu fiz de tudo pra você voltar, ficar com você Você ligou mais uma vez, tendo estar sozinho Só atendi pra te dizer, já segui meu caminho E não espero nada de você E é isso, te sinto e vou tentar mostrar mais uma vez Que não esqueci de quem eu sou Não é pra ser, não quero nada com você Só vim te dizer E agora vou fazer tudo o que eu quiser Espero que você esteja melhor E não me importo o que você dizer Espero que você esteja melhor E agora eu faço tudo o que eu quiser Caralho! Calma! Porra, mas na última? Você vai me encontrar E eu já vou estar beijando um outro alguém Só pra ver se você se importa Eu vou estar fingindo, insistindo Sei que esse é o seu destino, sim Quero ter você chorando em minha volta Outra vez, não vai adiantar você ficar tentando entender Mas se me reforçar, eu vou te ver Estudou só pra ver você chorar Lembra o que você dizer Eu aqui sente a minha volta Eu quero ver O cigarro de incêndio E o sincrono pra parar Só que o chão acabou de comer Até que eu falo E no fim Eu vou estar sorrindo um dia E você vai me perguntar Por que eu estou tendo em minha volta Outra vez, não vai adiantar você ficar tentando entender Mas se me reforçar, eu vou te ver Não vou trazer a você chorar Lembra o que você dizer Que sente a minha volta Eu quero ver Você caiu em seu joelho E me chorando pra parar Sou do marcador de começar Vem, meu alfim Vem, meu alfim E agora que eu estou Pra ter você Dizendo o que se pode é voltar Mas tudo já passou Estou procurando pra você E agora eu não tenho falta Fiz tudo só pra ver você chorar Pra ouvir você dizer Que sente a minha volta Eu quero ver Você chorar O grau de você Dizendo o que você Dizendo o que eu quero ver Você caiu em seu joelho Se chorando pra parar Só que quando eu vou agarrar Vou te comentar Vem, meu alfim Vem, meu alfim Vem, meu alfim Vem, meu alfim Você ligou mais uma vez Dizendo estar sozinho Só atendi Só atendi pra te dizer Já segui meu caminho E não espero nada de você E é isso que sinto e vou Tentar mostrar mais uma vez Que não esqueci de quem eu sou Não é pra ser Não quero nada com você Só...